Ele usou a pedra, só que a pedra, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo, estava pegando fogo, acho que o raciocínio dele na hora não funcionou, ele passou a pedra. Olha só gente, agora o nosso amigo Manuel vai contar uma breve historinha desse pé de planta aqui. Bom dia a todos que acompanham o canal Jornada do Manuel e também o nosso amigo José Maria Lima. Estamos aqui em Pernambuco gravando os vídeos diferenciados, que vai ficar na história para sempre. Nós vamos aqui falar dessa folha de agável. Aqui nessa região, há mais de 50 anos atrás, só existia isso aqui, meu amigo José Maria. E meu avô que acabou 90% trabalhando para esse fazendeiro para acabar com agável. De que forma? Cortando essas folhas, aqui olha, passando em um motor a óleo diesel e fazendo a fibra para fazer corda. Então era muita gente trabalhando, não é meu tio? Era no tempo do meu tio. Muita gente trabalhando para fazer a fibra, era por produção, você tinha uma quantidade de quilos para você fazer por dia, para você poder ganhar seu pão de cada dia. E aquilo ali levava tudo para cidades grandes, como a capital do forró, Caruaru e também Recife, né? E outras regiões aí, para as pessoas trabalharem fazendo corda, manual, impressionante. E da bucha que ficava daí fazia o papel. É, fazia o papel? É porque forma uma bucha. É, né? Essa parte aqui, olha, que é tirado, forma uma bucha. Fica a linhagem, vamos dizer assim para a pessoa entender, e fica a bucha, que é a cobertura da linhagem, né? Para poder fazer a corda. E naquela época as pessoas traziam o pão de cada dia para casa, era dessa forma. E outra coisa, isso aqui queimava muito, não é tio? O cabelo cortava rapidinho, no fim da semana, o cabelo trabalhava sempre ia, ficava aleijado, cortava. Porque a gente tinha, foi de espinho, a máscara puxava, abria a mão do sujeito. Viu, meu amigo? Olha aqui, olha, aqui tem essa ponta aqui, olha. O pochão de espada, esse aqui é o espinho, olha. Quando a pessoa levava uma furada dessa e pegava na junta, você aleijava o dedo. É legal, né? Entendeu? Isso aqui, olha. Isso aqui, nem até butina, quando pisa em cima ele consegue furar. É como se fosse um prego, entendeu? Eu quero também falar para vocês que estão assistindo esse vídeo, vão assistir esse vídeo aqui. Vamos ali mostrar algo para você que parece a mesma coisa, mas não é. Aí é outra, parece a mesma coisa. Parece ou não parece? Parece. Olha. É um pouco mais clarinha, né? É. E a folha é mais larga, né? Olha aí a diferença, está vendo? É. Aqui eu estava conversando com uma amiga minha do meu canal, Eu não sei se o tio sabe, né? Mas vou fazer uma pergunta. Eles aí no Piauí, eles plantam isso aqui para dar comida para o animal. É lugar de confortar de comida? Não, mas não são animais não. É cabra, bode. Eu não sabia. Mas é lugar que já tem comida. Aí eu perguntei, olha, tem uma formigazinha aqui me mordendo, você desculpa aí, tá? É, gente, é porque nós não íamos fazer vídeo no mato. Indo para o mato tem que ir de bota, né? De bota. Então, mas cadê as coisas que eu estou aqui? Aqui, então. Isso aqui dá para fazer corda. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui é para outras coisas. Não serve para fazer corda, né? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. A sobrevivência das pessoas nos anos 70, nos anos 60, para acabar com esse agave, que chama agave, né? Era a forma de ganhar dinheiro para levar para dentro de casa. Era na época do cruzeiro. Você trabalhava a semana todinha com a sua família para levar quatro cruzeiros, cinco cruzeiros para casa. E pegava dois cruzeiros naquela época, ia para uma venda que é o lugar mais caro, e você trazia dois, três sacos de comida para a sua casa. Aí sim, hein? Aí eu pergunto para você, o que é que você faz hoje com dois reais, que seria dois cruzeiros nos anos 60? Um picolé, que saco. Né? Um picolé. Que é que com dois cruzeiros, a guerra quatro, ganha por semana, a família todinha. É, a família ganhava em torno de quatro a cinco cruzeiros, né, na época. E pegava dois cruzeiros para você ir fazer a compra, aquilo que você não tinha do roçado. Isso aí, fazia que tanto de compra, mais ou menos de... Três sacos. Três sacos, de farinha, essas coisinhas. Farinha, você trazia um... Por exemplo, como você não vai fazer uma compra variada de coisa no mercado, Assim era naquela época. Então você com dois cruzeiros, você ia, você ia e trazia. Agora é como se fosse dois reais hoje. Quer dizer, você vai fazer o que com dois reais? Comprar dois pãos, se for pão barato. Se for mais caro, já não compra mais. Entendeu? Então é isso aí. Outra coisa que também as pessoas usam muito isso aqui, ó. Isso aqui é para fazer banheiro, para fazer as suas necessidades. Por isso que eu sempre falo no meu canal, que meu sonho era chegar num patamar De eu puder ajudar as pessoas para fazer banheiro. Mas banheiro, eles fazem como assim os banheiros? Tem gente que faz os banheiros, no começo, quando ele não tem a matéria-prima, ele pede para alguém. E coloca uns pãos em pé, coloca umas travessas e coloca eles assim, ó. Um atrás do outro. Nessa altura, para ficar um espaço aqui escondido, para fazer as suas necessidades. Aqui já meu tio fez diferente. O meu tio plantou vários aqui, ó. Eu vou mostrar para você aqui, aonde ele fez não só um, mas dois. Aqui, vou mostrar para você onde que era. Aqui, ó. Isso é um lugar bem escondidinho. Lugar bem escondido. Aqui, não está usando, não está usando, né? Aqui. Porque agora já tem banheiro, né? Exato. Isso aqui, gente, era quando não tinha banheiro antigamente, ó. As pessoas faziam a necessidade no mato aqui, ó. No interior, assim, ó. Então, ó, ele fez aqui um quadrado. E ele fez típico uma portinha aqui, ó. Uma portinha aqui. Então, você se esconde aqui, ó. Você se esconde aqui. Ninguém... Faz uma simulação aí, como é que era. Muito bem, ó. Ó, vou fazer uma simulação aqui. Olha aqui. Presta atenção, gente. Eu estou falando coisa séria. Eu estou falando coisa séria. Olha, aí tem até leite. Por exemplo, gente, lá na roça. Nas grandes cidades, tudo bem, mas na roça não tem banheiro. O que a gente está passando aqui é uma realidade que a gente viveu. Hoje, não tem mais necessidade. Todo canto na roça já tem acesso. Mas na década de 80, 60, para trás, na década dos meus avós, não tinha banheiro. Entendeu? Se na roça, a necessidade era tudo no mato. Se escondia atrás de uma árvore, de uma moita, de uma pedra, onde ninguém estava vendo. E ali fazia a necessidade. E fazia a nossa limpeza higiênica com casca de pau. Com sabugo, quando não tinha. Com folha de mato, quando não tinha mato. O mais comum, gente, era com casca de árvore. Isso. Por quê? No verão, não tinha folha. Essa é a realidade. Olha, para você, para não ficar nas minhas palavras. Isso aqui é um sabugo de milho, gente. Sabugo de milho. Olha só, isso aqui era o papel higiênico, né? Quem sabe que já usaram ele. Agora vamos falar da realidade aí. Você não tem folha de mato, nem o sabugo. O que você vai fazer? A pedra. Pedra? A pedra é nova, eu nunca usei, não. A pedra. Não, a pedra não. Esse daí, aquele ali, usou uma pedra aqui dentro desse mato aqui. É, né? Foi fazer a necessidade, usou uma pedra e a pedra estava quase 30 graus. Eu não lembro. Eu estava correndo, me lembro que fosse hoje. Eu sempre faço isso para ver se eu procuro uma pedrinha mais bonita. Essa aqui eu encontrei aqui para fazer a simulação da realidade. Ele usou a pedra. Só que a pedra, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo, estava pegando fogo. Eu acho que o raciocínio dele na hora não funcionou. Ele passou a pedra. Sabadão, você sabe o que eu estou falando, né? Chega, chiou. A lágrima do meu tio caiu, sabe o que? Queimou. Gente, não é brincadeira, não. Tu vai passar o que, meu amigo? Essa da pedra, Manuel, não sabia. Não, eu estou falando sério. A folha, a caça de pau. A gente sabia. Oi? Então. Estou aí, estou aí, estou aí. Então, gente, então, essa é a realidade. Agora, uma coisa que o Zé Maria falou aqui. A maioria das pessoas tem banheiro. Meu amigo Zé Maria, se nós fossem andar na região do Nordeste, nós dois, eu ia mostrar muito lugar para você que não existe banheiro. As pessoas vão ter esse banheiro aqui. não é com a toceira, é com a folha, porque pediu para o vizinho. Entendeu? Mas isso ficou bem feito aí, ó. Porque isso aqui demora. Um quadrado todinho já aí, ó. Agora aqui ele plantou coentro aqui, ó. Olha, agora ele aqui pegou uma carroça, ganhou uma carroça, pediu uma carroça de alguém, plantou aqui e deu coentro, né? É, mas... Deu coentro aqui, né? É isso aí, ó. E sem contar que ali tem outro aí, ó. Só que aquele lá de uso eu não vou mostrar não, porque estão usando ele ainda. O banheiro? O banheiro. Tá bom, então, todo mundo, vamos ficando por aqui que nós vamos fazer ali um vídeo ali depois, gravando ali um jeito de fazer cuia. Cuia, vamos lá, vamos lá, vamos lá.